Beleza, descida é um problema, uma bolha enorme aqui, outra bolha aqui e o calcanhar Tudo quase saindo, do mesmo jeito, a pele chega detonada, ai aqui, uma outra bolha aqui no dedão, o dedinho, mas é isso ai, essa é a montanha, a unha deve cair, mas é isso ai, e esse sou eu, o espelho, magrelo pra caramba, olha isso, bracinho fino, é isso ai, chegando da montanha, bracinho magrelo, todo, todo magrinho, fedido, banho bem merecido, mas impressionante, a gente deve estar uns 5 quilos mais magro, mas é isso ai.